O processo acontece por meio de testes moleculares. O HPV é detectado pelo exame PCR em tempo real. Após coleta do material com esse kit específico, é feita a extração do DNA do vírus. O equipamento termocirculador amplifica o material genético e aponta se há ou não a presença do papiloma vírus humano, o HPV. E como que eu identifico isso? Então, dentro dessa plaquinha aqui, cada pocinho desse vai corresponder a uma amostra de um paciente. E aqui dentro, eu coloco reagentes que vão conseguir identificar o material genético do vírus. E quando eu insiro no nosso equipamento, ele transforma essas informações, se eu tenho o HPV ali, em uma curva. Então, aqui dentro acontecem reações que o equipamento consegue identificar o DNA do vírus e ele me dá uma curva onde eu consigo falar, não, aqui tem HPV. O trabalho é realizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, LACEM. A nova tecnologia vai implementar os serviços já oferecidos pelo SUS e contribuir para resultados mais assertivos. Essa técnica é uma técnica de biologia molecular, que é mais sensível na detecção do DNA do HPV e muito sensível no rastreio de pacientes que têm um alto risco para desenvolvimento do câncer de colo do útero. No Espírito Santo, são cerca de 260 novos casos de câncer de colo de útero por ano. Dados do Instituto Nacional de Câncer, também apontam o estado com a maior mortalidade da região sudeste. A taxa Brasil 4,51 óbitos em 100 mil mulheres, o Espírito Santo 5,12, são dados isso do Atlas de Mortalidade do Inca, a regional sul 7,29 e alguns municípios 55 mulheres que morrem em cada 100 mil. Então nós temos números ruins e pretendemos alterar esse perfil do estado o mais rápido possível. Inicialmente, o LACEM priorizou os cinco municípios capixabas com maiores taxas de mortalidade pela doença. Bom Jesus do Norte, Iconha, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e Vargem Alta. A triagem primária com busca ativa é feita nas mulheres de 30 a 80 anos. Nosso alerta hoje, nós estamos fazendo um rastreamento muito apurado na regional sul do estado, porque a mortalidade lá é muito alta, acima da média Brasil, acima da média do sudeste, acima da média do estado. Nós temos municípios com até 55 casos de óbito por 100 mil mulheres nessas regiões, o que é altíssimo. Dados que preocupam, o câncer do colo de útero é a terceira causa de mortalidade nas mulheres do país. Geralmente, a doença leva 10 anos para se desenvolver. Por isso, é fundamental fazer os exames preventivos, buscar o resultado e seguir as recomendações médicas. Nós estamos submetendo essas mulheres a uma dupla testagem de rastreamento, a citologia e a testagem do HPV, e a nossa orientação é que ela não só faça o exame, mas que ela busque o resultado, atenda as orientações do profissional de saúde em relação ao protocolo a ser seguido, se for indicada a colposcopia, que ela vá fazer o exame e a biópsia, e uma vez sendo diagnosticado lesão que tem que ser tratada, que ela se submeta ao tratamento.